Speed Run de ligar F5, vamos lá. Botão direito do mouse, vamos ligar a bateria. Liga aqui, liga os geradores da direita e da esquerda. Vamos ligar os boosts da direita e da esquerda. Tico com o botão direito do mouse. Abre o menu de comunicação, escolhe Ground Crew, Ground Air Supply e clique em Connect. Espera as confirmações que eles vão ligar. Abre de novo o menu de comunicação, escolhe Ground Crew, Ground Air Supply e clique em Apply. Eles vão começar a soprar ar para girar o RPM da turbina da esquerda. Estabilizou por volta de 20, vamos ligar a turbina da esquerda. Como? Vem aqui nesse painel do lado esquerdo embaixo, segura Left Engine Start com o botão esquerdo 1, 2 segundos. Soltou, agora aperta Out da esquerda Home. Para colocar a manete em Idle, ele vai começar a girar a turbina e ela vai estabilizar por volta de 52, 53, acima desse risco vermelho RPM. Estabilizou, podemos ligar, fazer um Jump Start da turbina esquerda para a turbina direita. Como? Segura o freio do avião com o botão W. Acelera a potência até por volta de 95, a sua turbina esquerda. RPM. Opa, foi muito, aí tá bom. Vamos fazer o Jump Start. Segura com o botão esquerdo do mouse End Start da direita 1, 2 segundos. E aperta Shift da direita Home. Pronto, começamos o Jump Start da turbina da direita. Quando eu passar desse risco vermelho e estabilizar os RPM, vamos pôr todas as duas turbinas de volta em Idle. Podemos soltar o freio agora. Abre o menu de comunicação, aperta Ground Crew, Ground Air Supply e pede para desconectar. Enquanto ele vai desconectando, vamos ligando o resto do avião. Botão direito do mouse nesse NOB, VFR, colapção de baixo. Mode 4, botão direito, clica em ON. Vamos ligar o oxigênio no botão direito em cima desse disco verde. Nós temos um tanque combustível central, então a gente tem que ligar ele para abastecer. Pito Hit, vamos ligar. Botão direito do mouse aqui. Caution, vamos desligar no final. Botão esquerdo do mouse, vamos ligar o RWR em Power e também colocar em Search. Botão direito aqui nesse mode para ligar o HUD. Clica uma vez para colocar em MSL. Rádio, clica nesse NOB da esquerda até colocar ele em Wolf. Tacã, clica com o botão direito do mouse até colocar em AATR, Air to Air Transmit Receive. Horizonte artificial, o de cima, botão esquerdo, arrasta para cima e para baixo e coloca menos 3 graus. Botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse e no de baixo, botão direito do mouse, arrasta para cima e para baixo e coloca também menos 3 graus. Altímetro, está em pneumático, muda para elétrico. Nesse pininho aqui, segura com o botão esquerdo uns 2 segundos. Mudou para elétrico. Pronto. Vamos vir agora aqui do lado esquerdo. Botão direito nesse botão preto para colocar ele para frente. E colher o Air Brake. E vamos colocar o flaps em automático, botão esquerdo uma vez, duas vezes. Radar, botão direito, coloco em Standby. Dumper, PTO também com o botão direito do mouse 1 e 2. E a mesma coisa, botão direito em Chef uma vez, Flare uma vez. Pronto. Podemos começar a taxiar o avião. Ah, vamos desligar o MasterCop. Pronto. Vamos taxiar, vamos dar um pouco de potência. O avião só vai fazer curva quando você segurar o botão S antes. Então, segura o botão S e aperta o X para virar para a direita. E também para fazer curva para a esquerda, você segura o botão S e aperta o Z. E taxia até a pista. O padrão do F5 é taxiar com o Q no Q aberto. Quando chegar na pista, a gente continua o tutorial. Taxia na pista. Linha com a pista. Freia com W. Freou. Vamos fechar a canopy, botão direito nessa alavanca. Vamos ajustar o trim para a decolagem. Fica de olho nesse reloginho. Coloca o trim para levantar o bico, que é o comando Elevator Trimmer Switch Pull Climb. Segura até chegar entre 5 e 6 graus. Está ótimo. Vamos estender a estrutura do trem de pouso frontal. Clica com o botão direito no Structure Stand. Vai levantar o bico do avião. Está pronto agora para decolar. Segura W. Dá potência. Quando você escutar que o avião vai entrar em pós-combustão, afterburner. Solta o W. Esse é o barulho em pós-combustão ligado. Vai fazendo pequenas correções para manter a pista centralizada. Quando a velocidade do avião chegar por volta de 150 nós, você puxa o manche para trás e faz a decolagem. Decolamos. Recolhe o trem de pouso clicando ou nesse botão, nessa alavanca, com o botão direito do mouse, ou pressionando G. O flaps não precisamos mexer porque ele está automático. Pronto. Ajusta o trem para não continuar levantando o bico e você pode voar o seu avião F-5 nos céus do DCS. Gostou? Curtiu? Deixe o comentário, deixe o like. Compartilhe com os amigos que estiverem começando. E para aqueles amigos também que estão precisando lembrar como ligar o F-5 de uma forma bem rápida. Falou, valeu. Se quiser entender por que eu aperto esses botões nessa sequência, tem outro vídeo aí na descrição explicando tudo melhor. Até mais. Tchau, tchau.